E aí Eu me quei que estressado Tá meio que que bola ainda Tem um ali no meio, marcado Tirar Olha, mano, só alguém, é ótimo Jô, jô, jô Vai, relata aí, vai, viu Rana, rana, rana Nossa, viada, eu dei cara pra capa no carrinho, velho Saiu ao contrário Não, brota, tem brota Prefiro crostar aí, né, né Não, 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 não Vê, tá viada, caralho, vê, tá balacancil aí Ei, não passou não Caralho Todo canto que eu vou tem, cara Pera, 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 vim pra não Porra, vim pra aqui não, tem dois Ah, tá, eu tenho dois, caralho Ah, viada, eu te meti na... Ai, só pô, que bicho E aí, o cara tá aqui Pra beat, eu dei meu patek Só quero grana não... E aí, o cara tá aqui não... E aí, o cara tá aqui não...